E aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal, estou estreando finalmente um quadro novo aqui a qual vou estar desenhando animes por indicações de vocês e escolhas minhas também Então estou começando com essa primeira referência que é do anime Jujutsu Kaisen, o Fukuna Pensei que ficaria bem legal trazer esse tipo de arte para o canal pelo fato da grande demanda da galera que curte anime Já comecei com o desenho do Naruto e do Sasuke que está aqui no canal e agora com essa arte do Fukuna será definitiva mais conteúdos com esse tema E se você gostar desse quadro e do meu trabalho, me apoie, deixa aquele like de incentivo para mais conteúdos assim Você não sabe a diferença que faz o seu like no meu vídeo, é um apoio que incentiva muito E já deixe nos comentários também o próximo anime que você quer ver aqui, pois no vídeo eu vou estar mostrando a sua mensagem Bom, essa arte eu fiz em duas horas, bem mais rápido em comparação com os realismos que eu faço Usei os lápis de cores da Prismacolor e da Faber-Castell O meu maior desafio foi na hora de fazer a linear, porque depois de pronta tem a possibilidade de manchar um pouco às vezes Então tive que ter um foco a mais por conta do lápis de cor da Prismacolor, que mesclam as cores com mais facilidade A parte sem dúvida que eu amei foi na hora da coloração Sem muita preocupação com sombra e luz, fiz um preenchimento bastante satisfatório, a qual deu um resultado incrível Então essa arte não me deu muito trabalho, fiz com bastante calma todos os procedimentos Então pretendo sim trazer mais trabalhos assim pelo fato de não trazer muita complexidade na hora da coloração Vocês irão apenas focar mais no preenchimento das cores Então pra quem tá começando é o tipo de arte ideal pra se iniciar em questão de coloração, em questão de traços É o tipo de arte perfeito pra quem está iniciando no ramo da arte Então eu gostei bastante do resultado e fiquei muito feliz pela sugestão de vocês Porque é o que me motiva bastante em questão do canal A trazer conteúdos diferentes, ajudando assim vocês também, né, que estão começando na arte Então é de extremo importante o comentário de vocês Pra assim eu tá trazendo conteúdos a qual vocês têm interesse Então pra fazer esse tipo de arte, galera, não precisa da complexidade de materiais, de traços Ela é muito simples, então não precisa de materiais caros pra fazer esse tipo de arte Com materiais simples dá pra fazer um bom resultado É só vocês terem um foco a mais em questão do preenchimento das cores, na mistura das cores também É importante, mesmo que a arte não traz toda aquela complexidade em questão da pintura, em questão dos traços É uma arte que exige, né, vocês terem um foco, mesmo que seja uma arte mais simples, né, de se trabalhar Então é importante vocês focarem na arte em questão do que ela pede, né, que é o preenchimento de cores, na linha em arte bem feita É um tipo de arte que dá pra ser trabalhada sem muito esforço, basta apenas a dedicação nos detalhes Aconselho também vocês a usarem uma folha com uma gramatura acima da folha sulfite Essa aqui é uma folha de uma gramatura de 150, então já é uma gramatura lisa, porém mais resistente, mais firme Eu sempre recebo comentários do tipo, John, eu não consigo fazer tal arte ou tal coloração Por às vezes achar difícil, mas às vezes também é questão da dedicação Então mesmo que esse tipo de arte seja simples, ou até mesmo as mais complexas É sempre importante vocês terem um foco, pra sim ajudar vocês a se evoluir com o tempo Um artista evolui junto com arte, então não é só arte em si que vai evoluir, você também Então dedique, mas com calma Então foi esse o fato de eu trazer esse tipo de arte no canal, pra mostrar que mesmo eu trabalhando com realismo Dá pra também trabalhar com outros tipos de traços também Então trabalhar hoje com anime foi uma satisfação muito grande pra mim Então esse foi um desafio pra mim, pois tentei trabalhar com um estilo diferente e deixar os traços em anime Foi por isso que eu trouxe esse tipo de arte pra vocês, pra mostrar que independente de arte, independente de estilo A dedicação no traço de vocês é o que vai trazer o resultado que vocês buscam E pode até rolar um tutorial de como desenhar anime Claro, vai depender exclusivamente de vocês Então espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau